Pedem pra eu ficar Nosso orgulho não nos leva a nada Só a escada e a porta de saída Minhas dúvidas eu escolho Meu consolo é saber sonhar Eu sou um sonhador Quero asas pra voar Você não pode me tregar E os meus pés pedem um novo espaço E o seu corpo outro abraço E sem querer te preocupar agora Minha vida vai mudar lá fora Acho que quando voltar pra casa Vou encontrar a porta sempre aberta Nas dúvidas que eu escolhi Meu consolo é você me amar Eu sou um sonhador Quero asas pra voar Você não pode me trancar Nessa gaiola de cristal Eu sou um sonhador Quero asas pra voar Você não pode me trancar Nessa gaiola de cristal Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Outra vez estou partindo pra me encontrar Volto sorrindo Quem passa agora por aqui É o medo que eu estou sentindo Desespero em viver fugindo Pra outra direção Outra vez eu vou cantando Pra que tudo passe voando Quem passa agora por aqui É a saudade que eu estou sentindo Como estão os meus velhos amigos Em outra direção Dos nossos corpos outra direção Dos nossos corpos outra direção Com outros corpos Caminhos pra seguir Por um escuro intenso Buscando uma saída Sem dúvida Por onde? Por outra direção Com outros corpos outra direção Dos nossos corpos outra direção Em outros corpos Los nossos corpos depois aos outros corpos agora ter fim dos níveis presente rosto Acelerante uping um